Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Vanessa, se você tá chegando agora, me chamo Vanessa e a gente vai hoje conversar sobre o meu corte químico mais uma vez, que é algo que vocês sempre estão me perguntando muito aqui. E inclusive aqui no canal já tem vários vídeos falando sobre o meu corte químico, eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês verem, caso vocês estejam chegando agora, caiu de paraquedas nesse vídeo, o vídeo do meu corte químico, de toda a história do meu cabelo tá aqui em cima. E eu pretendo trazer mais vídeos sobre o corte químico aqui, então qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo lá também e vou fazendo mais vídeos respondendo, tirando todas as dúvidas de vocês. Então pra ficar por dentro de tudo que vem por aí, é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra sempre receber notificação quando eu postar alguma coisa. E vamos lá, sem enrolação, eu vou falar sobre oito coisas que eu fiz errado depois do corte químico, quando eu estraguei meu cabelo, por conta de descoloração, meu cabelo ficou muito elástico, ficou muito danificado se partindo e ele parecia uma borracha. E aí eu fiz oito coisas erradas, vou contar pra vocês hoje. A primeira coisa foi continuar fazendo chapinha. Eu continuei fazendo chapinha e a gente sabe que chapinha danifica muito o cabelo, mas eu fazia porque era a única coisa que deixava meu cabelo arrumadinho. Naquela fase era muito difícil porque eu já tava me sentindo feia. Quando o cabelo da gente quebra a autoestima e fica lá embaixo, a única coisa que deixava meu cabelo mais arrumadinho era chapinha. Então eu continuei fazendo. Eu tenho certeza que isso atrasou mais o processo de recuperação do meu cabelo, porque a gente sabe que chapinha, fonte de calor no geral, danifica muito o cabelo. E quando o cabelo já tá danificado, isso é pior ainda. A segunda coisa, usar no cabelo produto destinado a animal. Sim, eu usei. Não foi aquela vitamina A de cavalo que o pessoal colocava no shampoo, parece, sei lá como era, pra o cabelo crescer. Isso eu sempre tive medo de usar porque era diretamente no couro cabeludo, eu morria de medo. E também porque eu vi um monte de relato de meninas dizendo que usou e o cabelo cresceu muito, mas depois ele caiu todo. Então eu tinha medo, deixei ele crescer natural. Mas como meu cabelo tava bem elástico, eu via na internet, pesquisando na internet, eu vi todo mundo falando de um tal de Glicopan Pet, que é uma vitamina, um suplemento vitamínico pra cachorro, gato. E eu comprei porque todo mundo falava que o resultado era na primeira aplicação, você já recuperava o cabelo 100%, não, 90%. O cabelo ficava muito bom já no primeiro dia, ele ajudava a reconstruir o cabelo e você não sentia mais ele elástico. Gente, eu comprei um negócio, é caro, eu pelo menos achei caro. Na época eu não podia pagar e eu fiz um esforço, comprei. E horrível pro meu cabelo, gente. Não fez diferença nenhuma. Parecia que eu tava passando água e aquele troço fede muito. Mas é feder de você, sei lá, enxagou. Eu passava um monte de produto bem cheiroso, com cheiro bem forte pra ver se minimizava, mas não adiantava. Eu andava na rua, o pessoal sentia e percebia, alguém, se estivesse do meu lado, percebia o cheiro estranho e me perguntava o que é isso. O pessoal dizia que tinha cheiro de remédio. Eu nunca soube definir, eu já vi gente dizer que tinha cheiro de ferrugem, que tinha cheiro de ração. Eu nunca soube definir porque é um cheiro bem ruim mesmo, mas as pessoas que estavam do meu lado diziam que era cheiro de remédio. Todo mundo dizia assim, meu, que cheiro estranho. Eu vou dizer, que é isso? Eu passasse remédio no cabelo, todo mundo percebia. Eu achava horrível. Eu usei o frasco inteiro na tentativa de resolver e não resolveu nada. Meu cabelo continuou o elástico do mesmo jeito. Inclusive, dica aqui, uma dica extra aqui nesse vídeo. Se você tá com cabelo assim também, investe em queratina líquida. Pelo menos no meu cabelo foi o que não resolveu, porque não existe milagre. Mas foi o que ajudou muito. A cada vez que eu aplicava, sentia meu cabelo mais forte. A queratina líquida, o cabelo da gente é composto de queratina. E quando a gente usa queratina líquida, ele repõe a massa perdida no cabelo. Mesmo que artificialmente, temporariamente, mas já ajuda muito na força do cabelo, no aspecto do cabelo. Pelo menos pra mim, eu achei muito bom. Muito melhor do que esse suplemento de cachorro aí, que pra mim foi mesmo que água. A terceira coisa que eu fiz errada no meu cabelo foi secar o cabelo com um secador. Nas primeiras vezes eu sequei. E assim, o meu cabelo, quando tava elástico, eu não sei o que dano é que tem. Que quando o cabelo fica elástico, quando ele fica mais poroso, ele demora mais a secar do que um cabelo saudável. Não sei se é regra, mas pelo menos o meu era assim. Gente, nas partes que tava mais elástico, mais quebrado, mas demorava tanto pra secar. Aí eu ficava lá, ó, tempão, esperando, com a fonte de calor lá, jogando fonte de calor em cima. E fonte de calor, a gente sabe que danifica, que a gente tenta ajudar passando protetor térmico antes. Mas o melhor mesmo é, se possível, evitar. E aí eu comecei a evitar, a parar mais de usar, até que eu cheguei ao ponto de parar mesmo de usar secador. Eu deixava ele secando naturalmente. Eu fazia chapinha, como eu tinha necessidade de fazer chapinha. Então eu tentei diminuir fonte de calor, parei com o secador, eu esperava ele secar naturalmente. Depois que ele tava seco, aí eu passava chapinha. Era melhor uma fonte de calor do que duas. O secador eu conseguia tirar, retirar de verde a minha vida, eu retirei. Eu só voltei a usar secador mesmo, secar o cabelo com secador. Depois que meu cabelo já tava recuperado, já tava saudável. A quarta coisa que eu fiz errado, desembaraçar o meu cabelo molhado. No início eu ficava desembaraçando meu cabelo com ele molhado ainda. E quando o cabelo tá molhado, ele fica mais suscetível à quebra. É mais fácil da gente quebrar o cabelo desembaraçando ele molhado do que desembaraçando ele seco. Ele seco fica mais resistente e quando o cabelo tá elástico, tá se partindo, isso piora muito. Então eu percebi que quando o cabelo tava molhado, ele molhado, ele ficava muito elástico, muito fácil assim de eu passar o pente e ele esticar todo. Então eu passei a esperar o meu cabelo secar naturalmente e secar ainda embaraçado. Eu só desembaraçava quando ele já tava totalmente seco. Deixava ele secar natural, sem fonte de calor nenhuma e embaraçado. Aí quando ele já tava totalmente seco, eu ia lá com a escova e desembaraçava com bastante cuidado. Começando das pontas e subindo aos pouquinhos. Tem que ter muito cuidado com o cabelo assim, porque qualquer coisinha ele já se parte. A quinta coisa que eu fiz errado, gente, foi enluvar o cabelo. Na hora de fazer a hidratação, existe um negócio que as meninas gostam muito de fazer, que é pegar a mecha assim, ó, e enluvar. Fazer esse movimento aqui na hora que você tá passando o creme. Você passa o creme, faz isso aqui. Elas falam que é melhor pra penetrar o produto melhor no cabelo, pra espalhar melhor. E eu fazia isso antigamente, mas quando eu tive o corte químico e o meu cabelo tava bem fragilizado, quando eu fazia isso aqui, vinha pedaço de cabelo na minha mão. Vinha muito cabelo, esticava mais o meu cabelo que já tava elástico. Como ele molhado, né, com o produto, com a máscara, ele ficava mais fragilizado, mais suscetível à quebra. Então eu disse, não, não vou ficar evitando essa atração desnecessária. E vou passar a máscara com bastante cuidado. Eu fiz isso errado por um tempo, fiquei fazendo, até perceber que isso, na verdade, tava, em vez de ajudar, tava prejudicando meu cabelo. Então depois de um tempo eu fui lá e parei de fazer. E aí até hoje eu sou assim, eu peguei esse costume, eu não gosto hoje em dia mais de enluvar cabelo. Até hoje eu acho uma atração desnecessária. E aí o que é que eu fazia? Eu passava, naquela época eu pegava o creme e passava assim, ó, apertando um pouquinho, sem puxar. Eu apertava assim, passava bastante, só encostando assim a mão no cabelo, mas sem ficar puxando. Hoje eu já passo normalmente, mas eu não fico enluvando mecha por mecha, não. Eu já passo assim, uma mecha mais grossa, espalho assim por dentro do cabelo e pronto. Mas antes era com bastante cuidado. Mas eu fiquei um bom tempo enluvando o cabelo até perceber que tava, na verdade, desgraçando meu cabelo em vez de ajudar. A sexta coisa que eu fiz errado foi pintar o meu cabelo. Pintei o meu cabelo de preto porque eu tava precisando arrumar um emprego. Eu tava desempregada e com o cabelo colorido, tava muito difícil eu conseguir emprego. Eu tava querendo trabalhar de recepcionista e recepcionista com cabelo azul, cabelo rosa, é difícil você conseguir. Então eu percebi que eu precisava pintar meu cabelo de preto e aí eu pintei. O meu cabelo tava fragilizado, a gente sabe que tintura é uma química também. Peraí, deixa eu ajeitar meu cabelo aqui. Pronto. A gente sabe que tintura também é uma química e também danifica o cabelo. E eu pintei o meu cabelo. Graças a Deus não aconteceu nada, mas eu podia ter evitado esse excesso de química. Na verdade, eu acho que pintar de preto era uma necessidade, né? Que eu tinha que arrumar um emprego, eu tinha que fazer mesmo. Mas o conselho é que se você puder evitar, se não for uma necessidade também, evita. Porque isso pode danificar mais ainda seu cabelo. Sétima coisa que eu fiz errado, progressiva. Que um monte de gente me pergunta, você fez progressiva? Com quanto tempo você fez? Quanto tempo que é melhor dar pra fazer progressiva no cabelo danificado? Gente, o ideal é você não fazer progressiva no cabelo danificado nunca. Pra você usar química no cabelo, ele precisa estar saudável. Eu fiz porque eu tava fazendo chapinha demais, eu tava sentindo meu cabelo muito feio. Então eu senti a necessidade de sempre estar fazendo chapinha no cabelo direto. E eu queria algo que me ajudasse a evitar tanta fonte de calor assim. Então eu fiz a progressiva. Era algo que era uma necessidade minha ali. Mas eu sempre aconselho, ah, se você tá com o cabelo fragilizado e não é uma necessidade extrema assim, Evita, evita a fonte de calor, evita a química. Nesse momento é um produto que são coisas que podem danificar mais ainda. Pode até cair mais seu cabelo. A situação pode piorar. Então eu tive muita sorte de ter continuado com o cabelo na cabeça, ter conseguido ir até o fim. Mas eu tenho certeza que isso atrasou um pouco esse processo de recuperação do meu cabelo. Acho que se eu não tivesse feito essas químicas, a de fonte de calor, feito essas coisas, eu teria meu cabelo bonito de novo, mais rápido do que o que eu tive. E a oitava e última coisa é que eu não fiz teste de mecha nessas químicas que eu passei no meu cabelo. Em nenhuma eu fiz teste de mecha. E assim, passar produto num cabelo, produto química assim, forte, num produto, num cabelo que tá fragilizado, é muito complicado, é muito arriscado fazer isso. Sem um teste de mecha é mais arriscado ainda, gente. Eu não sei o que é que eu tinha na cabeça. Eu fiz, não fiz teste de mecha e graças a Deus não deu problema nenhum. Mas o risco é muito alto e como eu falei, se for uma necessidade extrema assim que você precisa fazer, precisa pintar o cabelo, aí você faz, mas não esquece de fazer teste de mecha. Se caso acontecer de seu cabelo cair, de ficar pior ainda o cabelo, se ele ficar mais fragilizado, mais elástico ainda, você vai saber num teste de mecha. Então evita mais problema, faz um teste de mecha pra garantir que vai dar certo. E foram essas as oito coisas, gente, que eu fiz errado, que algumas foram necessidade. Eu tinha que fazer. Como pintar o cabelo pra arrumar um emprego, eu tinha que fazer. Mas são coisas que eu não indico porque pode prejudicar ainda mais o estado do cabelo. Eu queria lembrar que a ideia desse vídeo aqui não é proibir. A minha intenção desse vídeo não é proibir. De falar, não, você não pode estar com o cabelo fragilizado. Não pode fazer isso de jeito nenhum. Não. Porque na realidade é outra coisa, né, gente? Na realidade o meu cabelo tava colorido e eu precisava arrumar um emprego. Não ia arrumar emprego com o cabelo daquele jeito. Então eu precisei pintar. Às vezes você tá com pressa e precisa secar o cabelo rápido pra não sair com o cabelo molhado, não sei. Na vida real acontece um monte de imprevisto e você precisa fazer uma coisa que não é recomendada. A minha intenção aqui é, você vai precisar fazer isso, tenta fazer da melhor forma possível. Vai precisar usar o secador, usa protetor térmico. Vai precisar pintar, faz o teste de mecha. E a indicação, na verdade, é não pintar e nem usar secador. Mas se for preciso, se você tá precisando fazer aquilo naquele momento, foi uma urgência, foi uma emergência. Você tá se sentindo mal por conta disso. E aí você precisa fazer uma progressiva. Tenta fazer da melhor forma possível, de um jeito que danifique menos. E eu falo isso porque eu sei como essa fase é difícil, é muito difícil. Eu sei bem o sentir na pele. Você só quer se sentir um pouco mais bonita, ter a autoestima de volta. E a única coisa que vai fazer você se sentir bem de novo, se sentir bonita de novo, é uma progressiva, uma chapinha. E aí essas oito coisas eu trouxe pra você ficar ciente, pra você repensar que essas coisas prejudicam. Quer usar, usa, mas usa com cautela. Eu sei o quanto é importante pra gente se sentir bem nesse período tão complicado, né? Então meu desejo aqui é que você passe por isso da melhor forma. E é isso, gente. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vou deixar linkado aqui também, vou deixar na descrição a playlist do Corte Químico. E lá eu falo, explico tudo direitinho pra vocês como foi esse processo, os produtos que eu usei pra recuperar meu cabelo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, comenta aqui. Não esquece, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho pra acompanhar aqui que eu vou trazer mais vídeos sobre isso. Sugestão de vídeo, de assunto, comenta aqui embaixo também, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.